É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que o seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Tratando já Desculpa não ser esse cara